Sejam bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e estamos num moedor de carne chamado oval em categoria iniciante no iRacing é o primeiro a primeira corrida com oval num oval de verdade que eu estou fazendo no campeonato da NASCAR de verdade que eu estou fazendo e vamos ver quantas voltas eu sobrevivo aqui já que até hoje eu só corri naqueles Street Stocks lá aquela porcariazinha que é mais moedor de carne que isso aqui vamos lá a gente está em Atlanta eu sou o carro número 17 estou na vigésima posição eu acho que tem mais duas ou três posições atrás de mim pelo que eu vejo no retrovisor aqui e a intenção é sobreviver as 30 voltas dessa belezinha parece muito mais são 30 segundos cada volta então 15 minutos de corrida vamos lá bandeira verde bandeira verde daqui a pouco o oval de Atlanta não sei se eu disse esse é o Chevrolet Impala SS bora pescarzinho bandeira verde ah ah mas é brincadeira ela também é bandeira preta aparentemente eu não poderia passar aquelas mulas que ficaram na largada ah se ferraço e aqui termina vai tomar no cu aqui termina o vídeo espero que vocês tenham gostado duas horas preparando essa porcaria de gravação duas horas pelo menos uma voltinha com o carro do lado aqui eu vou dar vai foda-se depois eu vou para os pits ah mas que saco viu caramba eu não sabia que eu não podia passar eles eu sei que eu posso passar o cara da outra linha vamos para os pits tentar não bater na entrada dos pits ai que derrota cara erro de principiante total quase que eu erro a entrada dos pits ai freia chega de tomar uma bandeira preta é que que eu tenho que fazer hein eu não queria vamos trocar meu carro e vamos trocar minha meus pneus ainda oh meu deus do céu olha que bonitinho tem os os marshals aqui os mecânicos e etc só no oval que tem vai será que a bandeira preta era só passar pelos pits e eu parei nos pits jesus realmente vamos embora é difícil é reacelerar com esses carros aqui o primeiro está me dando uma volta já ah não não deu uma volta deu uma volta ainda porque ele já me deu uma volta na verdade o primeiro vai me dar duas voltas vai vai descoçando vamos lá para cima tentar dar parte de dentro para eles passarem enfim acontece vou pretendo fazer mais corridas como essa aqui no final de semana não sei até onde eu consigo ir aqui né vou tentar não bater pelo menos a saída dessa curva aqui ó é a mais difícil se você der muito gás no acelerador o carro vai embora rapidinho o carro deve estar batido porque eu estou com muito mais ritmo que ele opa ah décimo oitavo carro número 17 o mais chato é ficar sozinho na pista não tem bandeira amarela aqui para agrupar todo mundo então vamos vamos brincar assim mesmo até um ritmo legal até eu andei dando uma treinada aqui eu tenho errado pouco todas as vezes nessa curva aqui mas infelizmente não sabia desse lance da largada eu assisto a corrida da NASCAR bom mentira não assisto eu coloco a corrida da NASCAR na TV e fico fingindo que estou assistindo há um milhão de anos mas nunca tinha prestado atenção nesse lance da largada opa bandeira preta não fumaça preta aqui temos um um carro da da Sussain passando matando mosquito da Dengue ali ai 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 cara é um chiquezinho que você dá mais no acelerador e já era eu sou carteira D ainda no oval do iRacing quero chegar pelo menos na C para poder fazer as corridas de de truck colocou alguns créditos no ó vou passar uma galera aí passar galera não passar um cara eu passei 18º ainda colocou alguns créditos no iRacing para gastar e comprar algumas pistas ovais e uma caminatinha para brincar no oval também você vê eu erro pouco estou no ritmo ok até estou chegando o cara da frente por exemplo então tem potencial setup fixo né também não tem muito o que fazer um lance muito chato no oval chato não mas desafiador é essa coisa do ar sujo por conta do vácuo do carro da frente na reta vácuo é uma beleza na hora de fazer curva o filho chora e a mãe não vê porque treme o carro quer sair de tudo quanto é jeito e quando você precisa que ele vira ele não vira vai direto no muro ó tô chegando nos carros da frente cara que pena que eu fiz aquela cagada lá bom se bem que esse aqui tá bem amassado ai acelera querido nossa nossa jesus olha não vira caralho mais uma fumaça nossa nossa senhora rapaz mas não entrou uma agulha 17 meu carro tá balançando balançando demais qualquer um ondulação no asfalto já fica louco o negócio calma 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 15 hein o carro tá de lado parece cara você tá andando de lado ó essa galera que eu tô muito mais rápido deve ter batido e ter preferido continuar na pista pra não perder tempo nos box mas aí elas acabam ficando muito lentas em termos de velocidade final oval já viu né vamos lá vamos lá vamos lá tentar pelo menos não errar né ô meu deus do céu olha a bosta Jesus mas não tem uma galera que se salva impressionante vamos ver se eu consigo passar mais gente ui nossa taceta 14 tá pra sentir o pneu se desgastando muito eu não sei se pela pista pela corrida ser curta o iRacing decidiu intensificar o desgaste do pneu mas é impressionante como volta após volta você vai tendo que tirar mais e mais o pé nas curvas porque primeiro que o pneu não segura na hora de da aderência lateral e também na hora que se acelera o carro fica cada vez mais arisco olha tá horrível o nono colocado tá dois segundos e meio de mim então toma cuidado não quero ferrar a corrida de ninguém caralho velho olha isso olha isso olha isso aquele era o décimo segundo tem que realmente sentir o carro deslizando pra conseguir arrumar tempo senão um pouquinho que você demora pra consertar tá vendo tanta gente saindo da pista parece que corrida em um aval é facinho mas é uma dinâmica aqui muito chata cara pra conseguir pegar o ritmo vamos lá ganhando posição décimo terceiro por enquanto felizmente eu errei logo no começo né mas meu ritmo tá ok até ó tem dois na minha frente que que vão ser de fato posições novas se eu conseguir passar eles não vou tentar vou tentar não me precipitar 10 voltas para o final 20 completadas 21 completadas calminha calminha tem mais velocidade isso ai vamos lá vamos lá passei um na pista décima primeira posição olha isso caramba cara o tempo todo ele querendo sair de traseira eu não sei se vai dar pra ver no vídeo porque vai muito da sensação que passa na direção olha isso 6.2 atrás do décimo acho que esse eu não consigo passar não opa mais fumacinha eu tô exatamente no mesmo ritmo do décimo 6.2 ainda não tá bom tudo bem acho que ia ficar aí pra último pra lá de vigésimo décimo primeiro aqui tá até legal nossa senhora é cagaço em cada curvinha cara 5.9 vou tirar o suficiente deixar o carro ir saindo pra pra parte de fora da curva pra não forçar muito a direção pro lado esquerdo e tentar segurar uma eventual saída de traseira dele 1.6 o líder 5 voltas pro fim ai caceta me distrai deixar por cima deixar ele passar vai 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 queridão isso deve estar com pneu novo por isso achei que era o líder duas voltas pro fim nossa senhora vai ser a bandeira branca agora deve botar duas atrás é a bandeira branca é isso aí senhores infelizmente corrida foi severamente comprometida no começo devido a um ato falíssimo mas entre mortos e feridos quase que que é isso já tava preparando a frase de lamentação que eu oh meu deus que eu ia falar bandeira quadriculada ou não tem bandeira branca pra mim agora ué não tô entendendo nada não tá de novo aqui não sei o que aconteceu achei que era bandeira branca aquela volta já coisa maluca ah agora sim bandeira quadriculada bom tirando aquele susto na penúltima volta fica a lamentação de eu ter cagado logo no começo ali mas peraí vou postar aqui mas legal cara consegui dar 30 voltas sem errar embora eu tenha quase errado em todas as voltas terminei em 11º carro número 17 se fosse uma corrida normal ia ter ficado satisfeito mas enfim paciência espero que tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo pessoal falou tchau 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 Obrigado.